O resto? De Helca! Onde nos levas, menina? Então, o que quero fazer agora? Não temos dias já para casa, pois não? Olha, rastros da cadela olfativamente dotada. Acho que estamos no caminho certo. Olá, menina! Estamos aqui! Acho que devíamos segui-la. Mais pegadas. Aquela babuona é uma bela caçadora. Tchau! 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 Mais rastros de Helca! Atrevo-me a dizer que ela tem um olfato tão apurado para a caça como o teu! Tchau! O dela é superior! Os olhos mentem! O nariz não! E se falo de desejar poder transformar-se num animal de vez em quando? Não! E lá vai ela. Estamos a seguir o rasto de Yalka. E lá vai ela. O que acham de eu deixar de crescer o cabelo? E as coisas antes sobre isso, de nós. Estamos a ir, Yalka. Não podes estar longe. Não podes estar longe. Não podes estar longe. Não podes estar longe. A luz! Deve ser o Birger Ela quer que o salvemos Como terá Birger sobrevivida a uma queda daquelas? Talvez com magia A melhor forma de saber é perguntar-lhe quando retirarmos desta situação Deve ser fácil encontrar o Birger aqui de cima Porquê que todos parecem ter tanto medo deste sítio? Ah, por falar nisso Dragão! Atreus! Estou bem! Bem, eu parecia zangado O que achas que isso quer dizer? Que estamos no caminho certo Onde estamos? Parecem ser as ruínas de uma outrora próspera aldeia Vanir O que aconteceu? Não sei bem Mais uma razão para procurar a saída Aquele sinal, Birger está... Por pouco tempo, se depender do dragão Não dependerá Estão a ver o mesmo gel? Um relâmpago Mas... Está congelado Como o que foi criado na minha luta com Thor Mas por que razão há um igual aqui em Farahim? E aí E aí E aí Ah, aquela coisa saliente é um pouco estranha Oh, não é interessante? O que é? Não há suíta, tem o interesse Ainda assim, os cristais são poucos Talvez precisamos dar-lhe algum Não há suíta Não há suíta Terra Terra A mênh Terra Terra O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que passou aqui? Será que o diário que ele deixou cair nos explica? O caminho das mentiras Escrito por... Verga! Bem, talvez seja ele que este tipo odeia Oh, sentiram isto? De onde virá? Lá de baixo De onde virá? De onde virá? De onde virá? Não! A gente tem que perceber? Os beneficials e os vanias viviam aqui, é só uma cratera Não era uma cratera quando eles viviam aqui, rapaz. Aconteceu alguma coisa. O quê? Tipo, uma explosão? Teria de ser enorme. 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 Outro daqueles cristais misteriosos. Teria de ser enorme. 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 Quanto trabalho que fez? Não preciso do teu encorajamento. Oh! Oh não! Ofendiu! Oh não! Acho que por isto os sentimentos dele. Que demônios! Mas são pequenos. Devem ser mágicos. São um pouco estranhos. Fazemos com isto. Não sei. Se voltarmos à noite, pode ser que eles estejam de fora. O dragão voltou! Está atendado! Boa! Zone shape. them, etc. . Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai embora para longe! Tática de ataque é retirada, astuto. Tática de ataque é retirada. Mais um grupo de Scylla. Sabes o que tens de fazer, irmão. Pérdulos. Não entramos enquanto aquela barreira dos saídos estiver ali. Não entramos enquanto aquela barreira dos saídos estiver ali. Outro cristal. É melhor guardá-lo até sabermos o que fazer com ele. Ótimo. Agora podemos mover o Sol e a Lua. É melhor guardá-lo. Este sítio já teve melhor aspecto. Obrigado por apanhar isto. É melhor guardá-lo. Não tem nada. 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 Obrigado, cuidado! 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 Está o misterioso.